Olá, caros educadores e educadoras, eu sou a Januária Cristina Alves, eu sou coordenadora da coleção Informação e Diálogo, uma coleção elaborada, pensada para os estudantes que estão no Ensino Fundamental 2, de 11 a 14 anos. Eu estou aqui hoje para falar do nosso lançamento, para falar sobre gênero, o livro novo da coleção, escrito pela Gabriela Romeu e pela Vanessa Ford, que vai levar para a sala de aula essa questão que tem sido tão polêmica, que é a questão da desigualdade de gênero. É uma questão social, é uma questão econômica, é uma questão política e, portanto, de extrema importância que você possa levá-la para a sala de aula. Então, vem com a gente conhecer pela fala das próprias autoras um pouquinho mais desse livro, que é o novo lançamento da coleção Informação e Diálogo. Sou Gabriela Romeu, uma das autoras de Para Falar Sobre Gênero. Este livro é um convite para se falar sobre gênero, um tema para se discutir com todes. É algo do interesse de todas as pessoas, de todo mundo que quer viver num mundo mais justo, com os direitos e proteção garantidos. Olá, eu sou a Vanessa Forte e eu sou coautora do livro Para Falar Sobre Gênero. A nossa intenção é nos somarmos ao movimento de abertura de janelas para esse debate de gênero, sobretudo em âmbito escolar. Para isso, a gente tentou trazer alguns pontos e aspectos, como a diversidade de manifestações de gênero, as masculinidades, as transmasculinidades, isso tudo numa mescla de relatos e também de aspectos históricos.